Salve meus filhos, Jesus voltou Ajuda a realizar meu sonho aí de chegar nos 100 mil seguidores A gente tá próximo e eu tenho fé que vou chegar Tenho fé também que você vai deixar o dedo no like aqui, hein Olha, o que aconteceu? Vamos falar aqui de uma das lendas da internet O Vilela entrevistando só um convidado aqui, qualquer, o Bambam Esse cara aqui, infelizmente, ele já faleceu Esse cara que ela estoura de Miami que foi salvar o filho Jogador de futebol americano, e ele é do Floyd Maweather, também da galera Olha eu como ficar pequenininho perto dos caras Ele já faleceu, daí faz uns 3 anos atrás Ele já faleceu faz uns 2 anos Qual que é a história dele? Ele foi salvar o filho? Ele foi salvar o filho, ele estava no mar em Miami Ele é jogador de futebol americano, bem famoso lá E amigo do Badu, que é o segurança do Floyd Maweather Badu não é o Badu de relacionamento não, né? Meu amigo, então a gente saia na noite, às vezes, tal E eu ficava pequenininho perto dos caras, gigantesco E o cara muito de gente boa E aí o filho dele estava meio que se afogando em Miami Ele foi salvar e ele morreu também junto, na praia em Miami E o filho, que tragédia Que tragédia, cara É, foi, foi, o mundo inteiro ficou falando Com a semana, fizemos o negócio na praia Você mora lá em Miami, lá É, foi em Miami É perigoso o mar lá Não, 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 afogou mesmo Porque o moleque se bateu e Acho que o pai foi tentar, depois a gente também morreu no condicionamento Devia estar puxando, porque lá não tem onda, não tem nada Achei até estranho isso Morreu e foi salvar E os dois foram, eu fiquei mal E o cara era gente finíssima, americano É, Brasil, essas coisas acontecem Às vezes uma tragédia que é pra ser uma Acaba virando duas Brasil, deixa aí nos comentários Você conhece histórias tristes parecidas com essa Ajude a realizar meu sonho chegando a 100 mil seguidores E deixa o dedo no like, hein Abraço sagrado e bem cibernética Bom dia Amém O que é isso?